Você sabia que ficar muito tempo sentado é o que está acabando com as suas costas e com o seu pescoço? Fala galera, eu sou o Dredd, eu ajudo você a construir um corpo atlético e uma mente resiliente treinando em até 45 minutos por dia, sem depender de academias e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a eliminar de uma vez por todas a dor nas costas e a dor no pescoço Roda a vinheta! A dor nas costas e a dor no pescoço, que vem muito dessa posição aqui, de ficar sentado, desse jeito, digitando no computador ou no celular é uma dos principais responsáveis por você sentir tanta dor nas costas, na lombar e no seu pescoço Agora, você sabe o porquê que isso acontece? Primeiro, eu chamo isso de síndrome do excesso de conforto E o que é a síndrome do excesso de conforto? A gente foi evoluindo como sociedade e construindo cada vez mais conforto com essa ilusão de que quanto mais conforto, melhor a minha qualidade de vida Só que chegou num ponto que o excesso de conforto ultrapassou os limites da qualidade de vida e começou a trazer prejuízo para a nossa saúde, diminuindo a nossa qualidade de vida que é exatamente esse momento que a gente se encontra hoje O marketing das empresas querendo te empurrar cada vez mais produtos para aumentar o seu conforto Você olhando para o lado e vendo as pessoas com um carro mais confortável, com um sofá mais confortável, com uma cadeira gamer de última geração faz com que você queira investir dinheiro, tempo e energia nisso Só que será que realmente essa é a saída para você aliviar com as suas dores? Obviamente, a resposta é não, né? Então vamos lá, uma coisa que a gente tem que entender O que os estudos mostram? Eu tenho dois estudos para o nosso vídeo de hoje que embasam o nosso vídeo de hoje que eu quero compartilhar aqui com vocês Primeiro estudo, que vai aparecer em algum lugar desse vídeo em algum momento Ele fala que o maior vilão das dores nas costas não é a posição sentada É o excesso de tempo na posição sentada Então, de novo, não é ficar sentado que faz mal para as suas costas e para o seu pescoço É o excesso de tempo nessa posição, ficar muito tempo Agora vem comigo A cadeira gamer XPTO Aquela que você senta e a cadeira parece que te abraça O que ela faz com você? Ela faz com que esse excesso de conforto, com que você se mexa muito pouco E é exatamente isso que causa prejuízo e dor para as suas costas Então, eu, por exemplo, passo o meu dia inteiro numa cadeira como essa Que não é confortável, uma cadeira seca, dura, firme E eu sento num banco, numa caixa de treino para dar as minhas aulas Obviamente, precisa de um processo, de um treinamento para você conseguir fazer isso Mas o que eu quero que você entenda é que desconforto, nesse aspecto, não vai fazer mal para você Pelo contrário, vai fazer você mudar de posição várias vezes E isso vai fazer com que você sinta menos dor nas costas e no pescoço a médio e longo prazo Bom, agora vamos entender a lógica desse estudo, tá? E vamos colocar aqui um outro estudo Que estudou um grupo de pessoas e avaliou o que a dor nas costas mostra de disfunção Ou seja, mostra um comportamento diferente no nosso corpo Então, avaliaram várias pessoas e perceberam que essas pessoas com dor nas costas Dor na lombar, tinha a posição da pelve, que é esse ossinho aqui do quadril, da ilíaca, da crista ilíaca, que é esse ossinho do quadril Movimentada ou anterior ou posterior Então, o que eu quero que você entenda aqui? Quando eu fico muito tempo nessa posição ou nessa posição Eu estou gerando um encurtamento e uma tensão muito grande nessa parte da frente do meu corpo E quando eu gero essa tensão e esse encurtamento Eu preciso de ajuda de outras partes do meu corpo para me sustentar aqui Que a parte da frente já não está aguentando Então, eu começo a usar ainda mais as minhas costas É por isso que eu sinto dor na lombar, tá? Se você achar, Dred, eu estou sentado, como é que eu estou contraindo? Qual que é o movimento que a gente faz para fazer um abdominal? É esse, não é? E qual que é o movimento que geralmente as pessoas ficam? É a mesma posição Isso gera, sim, uma tensão E ao longo do tempo vai gerar um encurtamento E é isso que me faz sentir dor na lombar e no pescoço, tá? Agora, o que me faz me machucar ou sentir mais dor É que o seu corpo, ele não evoluiu para ficar nessa posição E muito menos evoluiu para ficar muito tempo nessa posição E aí, qual que é a primeira coisa que te falam Quando você começa a sentir dor na lombar? Você precisa fortalecer o seu corpo Sua lombar está fraca Não é isso? Só que acontece Quando você começa a colocar treino de força Exércitos de força Numa região que está muito tensa Você pode agravar o problema Então, a grande questão aqui é Não é necessariamente o fortalecimento que você precisa Mas você precisa também Melhorar a mobilidade E diminuir a tensão nessas regiões Então, pensando nisso Eu separei cinco grupos de movimentos Que eu quero te ajudar a raciocinar Que vão aliviar o seu corpo Do excesso dessa posição Evitar com que você se machuque e sinta dores Então, vamos embora para os exercícios O primeiro exercício é se pendurar Ou chamar braquiação É o nome técnico E o que eu quero que você entenda? Existem alguns estudos que mostram Que só o fato de você ficar pendurado Já pode resolver casos Que poderiam ser cirúrgicos Em relação à lesão no ombro E dores na escápula Porque nós temos no nosso passado evolutivo Essa posição Esse tipo de movimento Muito bem estabelecido E aí o que acontece? Não só a gente para de se pendurar Como tem o apoio do outro braço E do cotovelo numa mesa Que é uma posição totalmente oposta De ficar pendurado Que era uma das habilidades Que a gente desenvolveu Nessa seleção natural Né? Então, o que eu aconselho você É que se você não tem o costume De se pendurar Que você comece E você pode começar devagar Pode fazer num muro Pode fazer em algum lugar Que você consiga se pendurar Mesmo com o pé no chão Assim, ó Como eu estou fazendo Tá bom? Não tem problema nenhum A grande questão aqui É Você vai se pendurar Eu tenho um par de argolas Aqui na minha casa E é isso que eu uso Para me pendurar E soltar o corpo Tá vendo? Olha a minha posição aqui, ó Braço estendido Bem relaxado É pendurado mesmo Pelos braços, né? E aí Essa posição aqui Você pode começar ficando com o pé Você pode começar a tirar E ficar um pouquinho de tempo E você vai aumentando A quantidade de tempo E você fica pendurado Mas essa é uma das posições Que vai descomprimir as suas vértebras Que vai melhorar a saúde Do seu ombro e da escápula E vai ajudar A eliminar a dor nas costas E dor no pescoço O segundo exercício Desses cinco movimentos Para trazer a saúde Para as suas costas E para o seu pescoço E evitar as dores Aliviar as dores É quadrupedia O que eu quero que você entenda? Dentro dos movimentos Que o nosso corpo evoluiu Para fazer Ficar em seis apoios Ou em quatro apoios Tá? Seis apoios é com joelho Quatro apoios é sem joelho É algo fundamental Para a saúde dos nossos ombros Do nosso pescoço E da nossa coluna Tanto é Que essa é uma fase de transição Para as crianças Para os bebês Onde eles começam a rolar Depois eles começam a engatinhar Depois eles ficam de cócoras E aí eles levantam Não é isso? O terceiro movimento É a posição de cócoras Essa é uma posição Das mais ancestrais E das mais antigas que tem E é uma das que traz Mais benefícios Para o nosso corpo Além de melhorar A mobilidade do tornozelo Do quadril Diminuir a tensão Na sua lombar Tem estudos que mostram Que tem até melhora No funcionamento Do empestido Você ficar nessa posição E mais uma vez Quando eu falei Como eu falei do exercício passado Isso é uma posição de transição Para ficar em pé E os nossos antepassados Ficavam nessa posição Para forragear Que é buscar alguma coisa no chão Ou até mesmo Usar como uma posição de descanso Exatamente Você sabe que você está bom Nessa posição Quando ela é uma opção De movimento De posição para descanso Né? Então Essa posição aqui Ela é fundamental Só que eu não posso ficar De qualquer jeito Então eu não posso ficar assim Por exemplo Eu tenho que tentar manter A minha coluna alinhada O cotovelo entre os joelhos E o pé inteiro no chão Eu sei que para muita gente Isso é desafiador O pessoal perdeu a habilidade De ficar nessa posição Então o que eu indico Que você vá aos poucos Dessa posição Que vai chegando aqui O máximo que der Vai ganhando um pouco de mobilidade Se o copiar Ficar um pouco fora Nesse momento Não tem problema Até você conseguir Ou segurar em algum lugar Mas estimule essa posição diariamente Vai fazer muito bem Para a sua saúde No contexto geral Nosso quarto movimento Para acabar de vez Com as dores Nas costas E no pescoço É a ondulação da coluna Você já parou para pensar Que a nossa coluna É em formato de onda? Olá, editor Coloca uma foto De uma coluna Aqui nesse vídeo A nossa coluna Ela tem curvaturas Para ter uma distribuição Melhor da pressão Quantos movimentos ondulatórios Você faz com a sua coluna No seu treinamento Ou na sua vida Você já fez? Percebe que a gente Quase não faz? Qual que é o problema? A gente perde a capacidade De mover vértebra por vértebra De ter essa mobilidade Nessas vértebras Que também é sinônimo de saúde Então um movimento simples Para você começar O movimento ondulatório É isso aqui Você vai sentar lá No calcanhar Vai alcançar os braços Longe lá na frente Aí começa aqui Arredonda as costas Igual um gato arrepiado E aí você vai pensando O que você está vendo Vértebra por vértebra Da sua coluna Vai descer o quadril Vai olhar lá para cima Chegou aqui Queixo no peito E volta para trás Vértebra por vértebra Também E senta lá atrás E a gente vai fazer mais um Para você entender Onda com as costas Rétebra por vértebra Olha para cima Queixo no peito Devagar E senta lá atrás É muito comum Muitas pessoas Terem dificuldade De fazer essa ondulação Porque a coluna Já está acostumada A movimentar em bloco Justamente por falta Desses movimentos ondulatórios Mas você vai perceber Que com o treino Não só você vai desenvolver A habilidade de fazer Essa ondulação Como vai diminuir Muito a tensão Na sua coluna O nosso quinto movimento Para acabar com as dores Nas costas e no pescoço É um movimento Justamente Para ser o oposto Dessa posição Que a gente acaba ficando O tempo inteiro Que é a posição sentada Então como eu falei A gente tem uma rotação Da pélvica para frente Que tira a curva Da nossa lombar E aumenta a pressão Então a sua lombar Ela tem uma curva Certo? A sua lombar Ela tem uma curva Quando você senta Você retifica essa curva E aumenta a pressão Esse é um dos motivos A gente sente dor nas costas Então esse alongamento aqui Provavelmente se você sente dor nas costas Você vai ter dificuldade em fazer Então começa devagar Então o que a gente vai fazer aqui Você vai puxando Vai apoiando o pé Na cadeira Tá vendo aqui? O outro pé vai na frente E aí você vai começar a empurrar o quadril De trás Para frente aqui Para muitos isso aqui Já vai ser muito alongamento E vai respirando Vai ter um desconforto alongamento Mas não vai ser impossível Tá bom? Se você conseguir Você vai subir aqui Empurra o quadril E contraia o glúteo Para esticar bem essa perna Esse é um movimento oposto Do movimento de ficar sentado Então muita gente Vai sentir muita tensão Nessa região justamente Porque passa muitas horas sentados E é isso que causa dor Aí você vai fazer para um lado E depois A gente vai trocar a perna O que eu quero que você pense aqui Não é para ser um sofrimento absurdo É para ter um trabalho de alongamento Mas você tem que conseguir fazer bem feito Então ó Se você conseguir Sobe o tronco Contraia o glúteo da perna de trás E vai sustentar aqui Esse exercício Parece que vai tirar Com a mão A dor E a pressão na lombar De ficar muitas horas sentados E aí Por onde eu começo? Tá, Dred? Eu entendi Que ficar muito tempo sentado Na mesma posição Não é o problema Não é nem a posição sentado em si Eu entendi Que você ensinou aqui Cinco movimentos Que ajudam o meu corpo A ter uma movimentação Baseada no que ele evoluiu Para fazer E ao mesmo tempo Vai me tirar um pouco Desse excesso de posição sentada Mas como é que eu faço? Quanto eu faço? Eu tô perdido Calma Essa parte aqui é justamente Te ajudar nesse aspecto Primeira coisa que eu quero Que você entenda é Não precisa mudar nada Na sua rotina Em relação a Ah, eu vou separar Meia hora do meu dia Para fazer isso Eu não acho que Essa é a melhor estratégia O que eu acho Melhor estratégia? Você vai pegar Esses cinco movimentos E você vai encaixar Um pouquinho Tá? Que seja Trinta segundos De cada movimento Ao longo do seu dia Então por exemplo Você acordou Fica pendurado um pouquinho Trinta segundos Vai seguir o dia Deu uma janelinha No meio da manhã Fica de cócoras Deu outra janela Fica lá no quatro apoios Tirando o joelho Deu outra janela À tarde Depois do almoço Faz ondulação Com as costas Enfim Você vai colocando Ao longo do seu dia Essas movimentações Numa quantidade pequena Para que você consiga Aliviar a dor Nas costas E no pescoço E aí Você curtiu esse vídeo? Deixa aqui nos comentários Para eu saber O que você achou Se você tem alguma dúvida Tá bom? E eu quero te fazer um convite Eu tenho uma comunidade De treino online Que chama Comunidade Corpo Atamental Que ajuda você A construir um corpo atlético Com mais músculo Menos gordura E capacidade funcional Que é o que a gente falou aqui Em menos de 45 minutos por dia Sem depender de academia Você podendo treinar Em qualquer lugar Apenas com acesso A internet Um celular Ou um computador E eu quero te convidar Para fazer uma aula experimental Comigo Totalmente gratuita Aqui na descrição Desse vídeo Tem um link Que você pode clicar E me mandar uma mensagem No WhatsApp E agilizar a sua aula Fechou? Espero você Até o próximo vídeo A vida é o treino